Uma dona de casa de Uberaba, atenção Uberaba, uma dona de casa de Uberaba aguardava para atravessar a rua, canteiro central, manja, canteiro central, na avenida. Ela aguardava para atravessar a rua, foi no canteiro central ou... Não, é, popular ilha, no meio da avenida. Mas a dona de casa, voltando ao assunto, aguardava ali para atravessar a rua. De repente, cadê o chão? Sumiu o chão, literalmente. Ela olhou para baixo, não viu mais a ilha, não viu mais o chão. E ela olhou para cima, de repente, o céu estava lá longe. E ela dentro de um buraco, que surgiu embaixo dos seus pés, numa dessas ilhas que dividem as avenidas. E esse buraco acabou engolindo a dona Darlene das Graças, e que ela, de graça, não achou nenhuma graça do que aconteceu com ela. Ela tomou, foi um grande susto. O buraco que se formou foi, mais ou menos, de aproximadamente 4 metros de profundidade. Não acredita? Você não está acreditando no que eu estou te contando? Joyce Rodrigues, mostra aí, na tela da Band. Imagine você aí de casa, que você está indo embora para a sua casa, saindo do trabalho, tranquilo, andando pelas ruas da sua cidade. Quando, de repente, se vê em um buraco de 4 metros de profundidade. É, parece brincadeira, mas isso aconteceu aqui em Uberaba. Nós estamos no cruzamento das ruas Uirapuru e Pardal, no bairro Pontal, em Uberaba. Um dia após o acidente, envolvendo uma dona de casa, que trafegava aqui na região e acabou sendo surpreendida. Ela foi engolida por um buraco. Olha só, o buraco continua aberto. O Codal esteve por aqui, pelo jeito, colocou uma sinalização, cavaletes, isolou o local com uma fita, mas o buraco está aberto. E olha só, a situação da terra. Como está úmida, fofa aqui o local, apesar da sinalização, um perigo para quem não presta atenção e passa aqui pela região. O acidente surpreendeu a todos, inclusive, os trabalhadores de uma obra aqui próximo. O seu Paulo Roberto Souza é um deles. Seu Paulo, todos ficaram assustados. Ficamos assustados, porque, vamos supor, se não tivesse ninguém perto, né? Como que ia avisar as pessoas? Ficamos assustados, sim. Imagina a sua situação, se fosse o senhor, hein? Aí eu tinha que dar os gritos para ver se alguém disse, né? Ainda bem que tinha uma pessoa com ela, né? E agora, como é que fica? Tem que tomar mais cuidado para não pisar em buracos por aí? Agora a gente tem que dar um jeito de passar. É, tomar mais cuidado. Se não passar no meio da linha fio, do lado do ar, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ficar mais esperto agora. Esperto. Está vendo? Em todos os lugares tem os bueiros, tem tudo. Então, às vezes, ali passa água, frita a água por dentro da terra, né? Está chovendo demais, né? O Codal sinalizou aqui, mas o senhor acha que não é suficiente? A sinalização aqui, o senhor acha que dá para perceber agora? Dá para perceber, mas se chega de noite, é mais perigoso ainda, né? À noite, mas eu acho que eles têm de ter terminado o serviço, né? Ok, seu Paulo, obrigada pela informação. Olha só, nós estamos próximos também de uma galeria que passa por aqui, o que pode ter contribuído, inclusive, para que a terra ficasse ainda mais úmida. Apesar de sinalizado, o buraco está aberto e os moradores estão preocupados por conta disso. Você já imaginou se isso tivesse acontecido com uma criança e ninguém tivesse visto ali por perto? Com uma pessoa idosa? Você já imaginou se isso tivesse acontecido com uma pessoa durante a noite? Isso é uma falta de responsabilidade muito grande. Isso não pode acontecer. Um buraco desse não nasce do nada. Isso é coisa mal feita. No mínimo, é coisa mal feita. Ou foi o aterro da ilha que foi mal feito, ou tem um problema na galeria do lado que está provocando a terra sair, provocando infiltração, a terra vai embora e sobra o buraco ali para alguém cair dentro. Isso é de uma gravidade tão grande que esse pessoal do CODAL não imagina. Eu não quero ser o agorento aqui, não. Mas se fosse uma criança que tivesse caído ali, se fosse um idoso, uma idosa que tivesse caído ali, se fosse alguém que tivesse algum problema de saúde que tivesse caído ali e alguém morresse num buraco desse aí, praticamente no centro da cidade. De quem seria a responsabilidade? Isso é uma brincadeira, né? Coisas desse tipo não podem acontecer. Isso precisa ser reparado e as autoridades, atenção, vocês, principalmente do CODAL, gente. Tem que ter muito cuidado porque tem acontecido coisas com o CODAL em Uberaba que a gente não consegue explicar. Eles tentam, porque, por exemplo, em nota, o CODAL informou que os trabalhos e recomposição da galeria na rua Uirapuru, no bairro Pontal, estão em fase de conclusão hoje. Ainda de acordo com o CODAL, foi realizada a recomposição da caixa de passagem e da galeria pluvial, bem como o reaterro. Caso não chova nesta tarde, o serviço será dado como concluído. Caso chova, a parte de alvenaria, possivelmente, terá que ser feita ou terá que ser refeita e, dependendo da situação, pode até demorar um pouco mais. A gente até entende isso aí. Agora, o que nós não entendemos é esse tipo de coisa. Ah, isso pode acontecer, acontece em qualquer lugar. Numa cidade, não pode acontecer. Numa cidade, isso não pode acontecer. De maneira nenhuma. Pelo amor... Agora, a seriedade à parte, o tombo da Joyce foi simplesmente espetacular. Põe de novo aí na tela da Band. Imagine você aí de casa, que você está indo embora para a sua casa, saindo do trabalho, tranquilo, andando pelas ruas da sua cidade. Quando, de repente... Ah, pode vir aqui comigo. Será que ela levantou, gente? Ela está bem, né? A Joyce passa bem. Gente, a Joyce passa bem. Ela caiu no buraco para experimentar. Porque repórter é assim. Tem que experimentar o acidente, né? A Joyce caiu no buraco para experimentar, mas ela passa bem.